Os criminosos estão usando sites e aplicativos de relacionamento para extorquir dinheiro das vítimas. A nova modalidade está sendo chamada de golpe da novinha. Como que funciona, então? Eles inventam que alguma pessoa lá está mantendo algum tipo de contato com o adolescente e criam uma taxa a ser paga para que a vítima não seja investigada por pedofilia. Vamos entender melhor. Uma solicitação de amizade e uma conversa que começou despretensiosa terminou em uma tremenda dor de cabeça para um morador de Maringá. Ele estava sendo vítima do golpe da novinha. Durante três dias de bate-papo pela internet, o rumo da conversa foi mudando aos poucos, até o maringaense ser convencido de trocar fotos com uma nova amiga. Ela pediu para me mandar uma foto, eu mandei uma foto porque eu estava sem camisa, aí eu mandei uma foto, aí depois eu fui tomar o banho, aí ela pediu outra foto, aí eu mandei uma foto, quando eu tinha saído do banho, eu estava de sunga, mandei uma foto de sunga, fui dormir porque eu estava cansado. Logo depois, tudo mudou. Em uma ligação de um número desconhecido, o nosso entrevistado foi informado que estava sendo investigado por pedofilia pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que a jovem com quem ele estava se relacionando na internet era menor de idade e que deveria pagar seis mil reais para não ser preso. Foi um momento de desespero. Se eu estivesse com esse valor, acho que eu nem tinha ido da minha gerente, eu já ia direto à caixa econômica que já tinha depositado, senão eu tinha mandado via fixa. Nesse áudio, o golpista chega a propor o parcelamento do valor. Cosme, eu vou enviar agora para o cidadão a chave pix da pessoa responsável pela ciência da delegacia. Eu peço que o senhor efetue o pagamento e me envie a foto do comprovante que é para me poder anexar junto à documentação. A primeira parcela será paga hoje, a próxima parcela será paga no dia 25 de maio. Positivo, cidadão? Fui da minha gerente falar com ela, ela mandou procurar a delegacia civil. Eu cheguei aqui na delegacia, a bolsa falou que não tem como fazer o boletim, porque eu não tinha depositado o dinheiro, porque eles não tem como rastrear e chegar, porque é golpe. Ela falou que eu bloqueasse o número dele e não respondesse mais a ele. Enquanto gravávamos a reportagem, o suposto delegado Gaúcho ligou para o nosso entrevistado, cobrando agilidade no pagamento. Nós aproveitamos para pedir mais informações. No entanto, ele desconversou. O senhor acabou me bloqueando? Não, aqui não é o com quem você quer falar, aqui é o Jota Júnior da TV Record. A gente está acompanhando essa situação com o indivíduo aqui. Ele realmente está sendo acusado de um crime tão grave como esse? Ou tudo isso não passa de uma enganação? Porque nós sabemos que existe por aí o golpe da novinha, não seria esse o caso? Não, nesse caso, cidadão, deveria que o Cosme envolveu-se com uma menina, uma menor idade. Então, eu estou desbloqueando uma golecão até a exigência do Cosme, até me testar melhor, se eu estiver com a reportagem... Não, a gente está aqui, a gente está aqui na delegacia, já conversamos com a polícia, tudo, eles não receberam nada a respeito. Eu estou me dando um e-mail para ir agora, então. Qual é a delegacia, qual é o distrito... Não, mas daí o senhor deveria saber como delegado, não deveria? Eu estou me enviando um e-mail para ir, para o estado do Paraná. Mas o senhor não sabe nem qual delegacia, você sabe a cidade que é, né? É, não teve diálogo. E esse é um sinal, muito claro, de que esse nosso entrevistado estava, sim, envolvido em um golpe. Quando eu olhei lá no Facebook, ela tinha só duas fotos também, eu não portei com isso, porque tem gente que não gosta de pôr foto mesmo, mas isso que sirva de lição para mim, né? Que eu preste mais atenção na próxima vez. E aí nas redes sociais, na internet, todo cuidado é pouco. E aí nas redes sociais, na internet, todo cuidado é pouco.